Olha o que vai, olha o que vai, agora a modelo Música Eu sou foda, sou foda, sou foda, na cama de colacho, afalo no quarto, pego um no carro, Eu sou foda, 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 sou f Não consegue esquecer, vai pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas todas que eu falo não consegue esquecer Sou fora Sou fora Na cama de esculacho, na sala ou no quarto Me pegou no carro Eu sou sinistro Veja que seu marido Enxula de seu amigo Enxula de seu perigo Vá, 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 o teu Tanta interesse Enxula de seu amigo Até o teu cliente Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Tei dois capitais Que Winter Ele Guar não Me centra, vai, vá, vá Tá também, vou calma Já ontem Tá mundo Vá, vá 퍼 Já ontem Nada, aань O Pero, Moisés O Pero, Moisés Apraí O O